Um dos maiores aviões do mundo e de grande importância para a antiga União Soviética. Esse é o Antonov An-124 Ruslan, um avião construído lá na década de 80, que é utilizado até hoje. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando que chegou estoque novo de camisetas lá na lojinha do Aero. Agora tem o estoque completo de todos os modelos e também infantis e femininos. Então, se você ainda não adquiriu sua camiseta, o link está na descrição. Quando terminar esse vídeo, corre lá para já comprar a sua, beleza? Na semana passada, no dia 13 de novembro de 2020, uma sexta-feira, aconteceu um incidente com um Antonov An-124 lá na Rússia. Esse avião, de uma companhia aérea lá da Rússia, decolou do aeroporto de Novosbirsk, lá na Sibéria, na Rússia. E nessa decolagem, o motor número 2, o motor da esquerda mais próximo da fuselagem, teve uma falha não contida. O que é isso? Teve um problema no motor, aí as peças desse motor que giram em alta velocidade não foram contidas pela carenagem do motor e acabaram saindo, espirrando para tudo quanto é lado, inclusive avariando a própria fuselagem do avião. Por conta disso, o avião perdeu todo o sistema elétrico. Aí, os pilotos não podiam mais se comunicar com a torre, não conseguiam mais ver nada, precisaram pilotar o avião praticamente no feeling ali, pela experiência de voo, mas eles conseguiram então retornar para a pista 25, para a cabeceira 25 de onde eles decolaram, e pousaram o avião. Para fazer o pouso, eles desceram o trem de pouso manualmente, só que na hora que esse avião encostou no chão, eles não tinham como dar reverso, eles não tinham como abrir os spoilers, não tinham como frear, e por isso o avião acabou varando a pista. Ele correu por mais uns 300 metros depois da pista até parar. E ainda tem relatos de que o motor 1, o primeiro lá da esquerda, continuou girando por mais 3 horas, porque eles não tinham como cortar esse motor. As causas desse incidente não foram esclarecidas ainda, porque acabou de acontecer, isso foi na sexta-feira passada. Mas se você quiser saber das atualizações, conforme isso vai saindo, tem um site bem legal para você acompanhar, que é o The Aviation Herald. Eu estou deixando o link desse site aqui na descrição. O site é todo em inglês, se você não entende inglês, dá para você colocar num tradutor e ver tudo o que eles colocam lá, porque tudo o que acontece de incidentes e acidentes aeronáuticos, são reportados nesse site. Então, se algo acontecer e você já quiser pegar uma informação logo no momento que sai, esse site é bem legal, e tem muita gente que pega essas informações, até para fazer os vídeos aqui no YouTube. Eu estou falando isso porque, na verdade, esse vídeo aqui, o objetivo não é falar desse incidente. Muito tem se falado desse avião, além desse incidente, porque esse avião tem viajado o mundo inteiro para fazer entregas de cargas, principalmente agora, nesse período de pandemia. Mas que avião é esse? De onde ele veio? Por que a União Soviética criou o Antonov An-124 lá nos anos 80? Eu já fiz vários vídeos de aviões da Antonov aqui no canal. A Antonov é uma empresa ucraniana, fundada em 1946 por Oleg Antonov. Apesar dela ser uma empresa ucraniana, ela teve a sua primeira sede na Rússia. E olha que interessante, a primeira sede foi na cidade de Novosibirsk, onde aconteceu esse incidente da semana passada com o Antonov. Foi lá que a Antonov começou, em 1946. Mas, em 1952, o Oleg Antonov resolveu mudar a sede da empresa para Kiev, capital da Ucrânia. Então, a Antonov foi essa empresa soviética. Atualmente, ela é uma empresa ucraniana que tem a sede em Kiev até hoje. A Antonov é responsável por fazer aviões gigantescos, os maiores do mundo em cada categoria. Eles fizeram o maior avião do mundo, o Antonov AN-225. Também o maior turbo-hélice do mundo, o Antonov AN-225. O maior monomotor do mundo, o Antonov AN-2. E também aviões diferentes, como o AN-72, AN-74 e vários outros aviões, completando um portfólio bem variado. Os aviões que eu citei aqui, já fiz vídeo sobre eles, então, tô deixando os links dos vídeos na descrição. Mas, antes da Antonov criar o atual maior avião do mundo, eles criaram um outro avião cargueiro gigantesco, que foi o Antonov AN-124 Ruslan. Que, na época que ele foi construído, ele era o maior avião do mundo. A OTAN sempre deu os seus próprios nomes pros aviões soviéticos. E no caso do AN-124 Ruslan, eles chamaram de Condor. Agora, por que exatamente a União Soviética precisava criar um avião desse tamanho? Acontece que lá nos anos 70, as forças armadas soviéticas precisavam de aviões pra carregar muito peso e muito volume. Naquele momento, a União Soviética tinha o Antonov AN-22, o maior turbo-hélice do mundo até hoje. Mas esse avião já tava limitado pra aquilo que eles precisavam fazer. Então, eles precisavam construir alguma coisa maior. Além da capacidade maior de carga, eles precisavam também de mais autonomia e mais velocidade em um avião. E os soviéticos também já sabiam que os Estados Unidos já tinham trazido o Lockheed C-5 Galaxy, um avião cargueiro militar de grande capacidade. Foi ainda no final dos anos 60 que o governo soviético emitiu um documento falando das principais áreas de desenvolvimento de equipamentos e também de armamentos aeronáuticos naquela época. Esse documento falava principalmente da necessidade de aumentar a capacidade de transporte de carga, tendo um avião pra carregar por volta de 100 a 120 toneladas. Lembrando que o AN-22 daquela época podia carregar até 80 toneladas. Pra resolver esse problema, então, eles tinham que fazer um avião maior. Mas dessa vez, não mais utilizando motores turbo-hélices, mas motores turbo-fan. Em 1968, foram feitos vários conceitos de aviões super pesados. O AN-124 e também, na época, o AN-126. Mas aí, o projeto acabou seguindo com o AN-124. Em 1971, o desenvolvimento do AN-124 começou, mas eles não tinham uma fábrica grande o suficiente pra poder fabricar esse avião. Então, eles precisaram construir toda essa estrutura, que ficou pronta em 1973. Mas é claro que esse avião não foi construído em um lugar só. Na verdade, ele foi construído em uma fábrica na Rússia, em outra fábrica na Ucrânia, e ainda contou com mais de 100 fornecedores de peças, que ia juntar tudo nessas duas fábricas pra poder construir esse Antonov. Ele foi feito pra carregar carga militar, pra carregar tropas, pra lançar coisas em voo, lançar suprimentos, lançar tropas paraquedistas. Esse avião foi uma peça importantíssima pra União Soviética durante a Guerra Fria. Ele começou a ser construído durante os anos 70 e entrou nos anos 80. Ele acabou ganhando, então, uma notoriedade mundial, porque ele era um avião gigantesco, e acabou batendo vários recordes ao longo da história. Falando um pouco das características desse avião, olhando por fora, ele até lembra o Lockheed C5 Galaxy lá dos Estados Unidos. Mas a gente não pode falar que ele foi cópia do C5, porque, no final das contas, ele acaba sendo totalmente diferente. Apesar de parecer, porque é um avião de asa alta, com quatro motores, outras coisas se diferem, como, por exemplo, a empenagem, a cauda. A cauda do C5 é cauda em T. Já o Antonov An-124 tem uma cauda mais comum, como a gente está acostumado a ver em aviões comerciais. Estabilizador horizontal embaixo e o vertical, né, em cima. E a capacidade do An-124 é bem maior do que a capacidade do C5 Galaxy. Para esse avião ser carregado, ele tem duas portas. A porta da frente, que é o nariz que levanta e abre ele inteiro, e também a porta de trás. Então, ele fica um negócio oco, que dá para atravessar de um lado para o outro, carregar pela frente, carregar por trás. Só que, para fazer o carregamento pela frente, ele tem um sistema que o trem de pouso levanta e aí apoia umas sapatas no chão, como aquelas sapatas de guindaste, e até da mesma forma que acontece com a N-225, né, então esse avião fica apoiado fora do trem de pouso para poder receber mais peso. E esse nariz abaixa também, para ficar mais próximo do solo, para facilitar o carregamento. Mas na parte de trás, ele tem uma ponte rolante, que ajuda no carregamento dessas cargas, e também como a porta de trás encosta no chão, vira uma rampa, e ele pode ser carregado por veículos em movimento. Então, um carro pode ser dirigido ali para dentro, ou um tanque de guerra, enfim. A porta de trás também pode ser aberta em voo, justamente para fazer lançamento de alguma coisa que precise durante alguma operação. A capacidade de carga desse avião é impressionante. Ele pode carregar 150 toneladas, e ele tem um peso máximo de decolagem de mais de 400 toneladas. Ele tem dois decks. O deck de cima, que na verdade é dividido em duas partes, a parte da frente, onde tem o flight deck, o cockpit, e também uma área de descanso da tripulação. E também tem um outro deck superior, na parte de trás, com assentos, que pode levar passageiros. Inclusive, parte da tripulação é levada ali naquele local, porque muitos tripulantes trabalham nesse avião, além dos tripulantes técnicos. Já vou chegar lá. E além desses decks superiores, também tem a parte de baixo, que é o porão de cargas. E o interessante é que a pressurização é diferente, no deck inferior, no porão de cargas, e nos decks superiores. Então, permite que a tripulação vá num tipo de pressurização, e dependendo da carga que vá embaixo, pode ser uma pressurização menor, até para deixar o avião mais leve. Então, tem esse controle separado. O AN-124 é equipado com quatro motores turbofan Progress 18T, de 51 mil libras de empuxo. A velocidade de cruzeiro desse avião é de mais de 860 km por hora, e a autonomia varia de acordo com a quantidade de carga que ele vai carregar. Ou seja, quanto mais carga, quanto mais pesado, menos combustível ele vai carregar, então a autonomia vai ser menor. Aí, quando ele está totalmente carregado, com as 150 toneladas lá, ele vai ter uma autonomia de mais ou menos 3.700 km. Mas, quando ele está com o tanque cheio, na quantidade mínima de carga, ele pode voar até 14 mil km. Ele tem um teto operacional de 12 mil metros, e diferente do irmão maior, o Antonov AN-225, o AN-124 não carrega carga externa. Ele tem a característica de asa alta, e isso é muito comum em aviões cargueiros militares. O C5 Galaxy é assim, agora o Embraer C390 também. Isso é justamente para o avião poder operar em pistas mais despreparadas, sem a preocupação dos motores ingerirem alguma coisa indevida. E para operar nesse tipo de pista, esse avião, o AN-124, tem um sistema de suspensão no trem de pouso, que permite passar por pista de terra, pista esburacada, sem comprometer muito a operação. E como a gente está falando de pista despreparada, isso quer dizer que muitos aeroportos que esse avião vai, não tem estrutura para receber. Então, ele é autossuficiente. Isso significa que dentro dele, ele tem tudo o que precisa para operar em qualquer lugar. Então, ele acaba carregando as ferramentas que precisa, também acaba carregando conjunto pneu e roda, estepe mesmo, que a gente não vê em aviões comerciais, por exemplo, aviões comerciais não tem o estepe dentro do avião. Esse tem, e não é um estepe só, são quatro ou seis estepes, dependendo da empresa que está operando esse Antonov. Eles levam também o próprio gerador, a própria GPU, para ligar esse avião na tomada quando ele está em operação no aeroporto, porque muitos aeroportos não têm GPU. E ele também carrega a própria barra de pushback, porque como o trem de pouso de nariz tem uma posição específica desse Antonov, não é todo aeroporto que vai ter uma barra de pushback para encaixar nele. No cockpit, são seis tripulantes, um piloto, um copiloto, dois engenheiros de voo, um deles responsável pela maioria dos sistemas, os motores, sistema hidráulico, pneumático, e o outro responsável só pelo sistema elétrico. Também tem um navegador e um operador de rádio. E além desses tripulantes técnicos que ficam na cabine, o avião também carrega os mestres de carga, pelo menos dois, para poder fazer as operações. Dependendo da operação, pode carregar até mais tripulantes com essa função. E também ele carrega os próprios mecânicos, porque sempre quando um avião vai operar em determinados aeroportos, naquele aeroporto tem que ter uma base. Como o Antonov An-124 é um avião específico e só opera em voos fretados para transporte de cargas, ele não faz voos regulares, então eles levam os mecânicos para fazerem todo esse trabalho, por isso que fica uma tripulação até grande dentro do avião durante as operações, e é por isso que tem aquela área de descanso na frente dos tripulantes técnicos, porque tem tripulação de revezamento, então não vão só seis pessoas, vão mais, e na parte de trás vão esses outros tripulantes, esses outros profissionais que precisam acompanhar os voos. Muitas vezes também vai o cliente que vai acompanhar a carga, enfim, outras pessoas naquele deck superior de trás. O primeiro protótipo do An-124 começou a ser construído em 1977, e por volta de cinco anos depois, o avião fez o seu primeiro voo, no dia 24 de dezembro de 1982. Depois disso, outras unidades do An-124 foram construídas, e aí foram fazendo seus primeiros voos alguns anos depois, durante a década de 80. Até 1984, esse avião era uma peça lá dentro da União Soviética, e o mundo ainda não sabia exatamente o que ele era. Mas isso mudou na Paris Air Show de 1985, quando ele foi apresentado para o mundo ocidental. É claro que a partir daí, esse avião começou a chamar bastante atenção no mundo inteiro, todo mundo já sabia o que os soviéticos tinham feito, o Antonov An-124. E dessa vez, diferente de muitos outros projetos inusitados e ousados que eles fizeram, ali nos anos 50, 60 e 70, o Antonov An-124 era um avião que funcionava, dava muito certo, e servia para muita coisa. A partir de 1985, o Antonov An-124 começou a bater vários recordes. Em um único voo, ele bateu 21 recordes. E um desses recordes foi carregar a maior quantidade de carga, 171 toneladas, na maior altitude, 10.750 metros. Aí você vai falar, ué, mas a capacidade de carga dele não era de 150 toneladas? Era. Mas, né, naquela época, soviéticos, bater recorde, mostrar que o negócio era bom, eles resolveram carregar um pouco mais. Mas falando em 150 toneladas, esse avião já carregou uma única carga com esse peso. Até recorde de maior distância voada, esse avião bateu. Isso aconteceu em 1987, quando ele fez um voo de 25 horas e 30 minutos sem paradas para abastecimento, percorrendo uma distância de 20.151 quilômetros. Depois disso, outros recordes foram batidos em termos de carregamento de peso. Então, o An-124 foi um avião que marcou história na União Soviética. E com o passar do tempo, foram feitas outras versões desse avião, trazendo algumas melhorias, como melhoria nos aviônicos, nos sistemas ali da cabine, do cockpit do avião. Foram sugeridos outros motores para usar nesse avião, como o motor da GE. Enfim, algumas versões acabaram saindo, mas o que se tornou mais usado foi o Antonov An-124-100. A verdade é que quando estava chegando o fim da União Soviética, no início dos anos 90, em 1991, esse avião já tinha outras aplicações não militares, mas ele já começava a atender o mundo civil também. Ele era perfeito para carregar cargas fora do padrão, transformadores de energia, geradores de energia, enfim, coisas que antes precisavam ser transportadas por navios e levava muito tempo. Ele passou a ser o maior avião cargueiro produzido em escala. E a sua versão comercial, a An-124-100, começou a atender outros países também para esse fim. A principal empresa que opera o Antonov An-124 é a Antonov Airlines, lá da Ucrânia, que é quem também opera o An-225, o maior avião do mundo. Eles têm sete An-124 na frota. E operando em várias empresas aéreas do mundo, eles já transportaram de tudo. Geradores, transformadores, árvores de Natal, cavalos de corrida, tanque de guerra, barcos, outros aviões, helicópteros. E eles já fizeram muita ajuda humanitária, transportando refugiados e também vítimas de desastres naturais. E nesse ano, durante a pandemia de 2020, muitos Antonovs An-124 trabalharam, carregando insumos médicos, EPIs, enfim, muitas coisas para vários países, inclusive aqui para o Brasil. Alguns deles vieram para cá transportando carga. No final, foram construídas 55 unidades do An-124 e 26 delas estão em operação civil. Na área militar, ele é o maior avião de transporte militar do mundo. ganha do C5 Galaxy, ganha dos outros aviões de transporte militar dos Estados Unidos. Ele é um dos maiores aviões do mundo produzidos em quantidade. Ele fica atrás só do Airbus A380, mas o A380 não é cargueiro. Então, até 2010, o Antonov An-124 Ruslan era o maior avião cargueiro do mundo produzido em quantidade até a chegada do Boeing 7478F. O 747 tem um peso máximo de decolagem maior. Mas em termos de dimensões, eles ficam muito parecidos ali, muito próximos. Apesar de ele não ser mais fabricado, existem planos lá na Ucrânia para voltar a produzir esse avião. Esse, no final das contas, é um avião incrível, muito versátil, muito útil e que tem atendido muita coisa, principalmente agora no ano de 2020. Apesar de não terem sido construídas muitas unidades, só 55, a gente está falando de um número razoavelmente bom para um avião cargueiro que veio do meio militar lá na União Soviética. Ele tem um baixo índice de acidentes. Infelizmente, o que aconteceu no último dia 13 de novembro acabou entrando para a estatística também. Mas olha só o que aconteceu, né? Como o avião é parrudo, como o avião é forte, porque o motor explodiu, peças do motor acabaram estragando todo o sistema elétrico, o avião ficou sem nada e mesmo assim, com toda a habilidade dos pilotos em comando, eles conseguiram pousar esse avião e todo mundo saiu bem, todo mundo saiu ileso. Então, é um avião muito bom e ele deu origem a um outro avião muito famoso, que é o Antonov An-225, o maior avião do mundo. Na época que o 225 foi construído, a União Soviética estava com o seu programa espacial acontecendo. Eles precisavam de um avião para carregar o ônibus espacial Buran e também as peças que precisavam ser carregadas para fazer tudo aquilo funcionar. Então, isso não cabia dentro do Antonov An-124. Eles pegaram o An-124, deram uma esticada, aumentaram um pouquinho as asas, colocaram dois motores a mais e criaram, a partir dele, o maior avião do mundo, o An-225. Ou seja, o maior avião do mundo não existiria se o An-124 não tivesse existido antes. Então, essa é a história desse avião, o Antonov An-124 Ruslan. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido agora de onde veio esse avião que se envolveu nesse incidente lá na Rússia na semana passada. Muito se fala do incidente em si, mas pouco se fala do avião em si. Então, é por isso que eu quis trazer esse vídeo, uma coisa diferente do que tem se falado por aí só do incidente. E não esquece, entra lá no site The Aviation Herald, que eu estou deixando o link aqui na descrição. Atualizações constantes, inclusive desse incidente, têm sido postadas lá nesse site. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, isso ajuda bastante a gente. E agora que acabou o vídeo, corre lá na lojinha, já adquire sua camiseta, seu boné, máscara, chaveiro, garrafinha térmica, tem um monte de coisa legal e tem produtos novos chegando também. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.